Eita! Bom dia! Lelê e Duque. Vamos? Ah, tá molhando ali a plantinha. Vamos correndo, gente. Vamos correr. Estamos indo no parque pra alguém brincar um pouco. Aí quando voltar é banho. Eita! Chegamos no parque. Já estamos aqui caminhando. Lelê e Duque já está cansado. Vamos, filho! Calma! Ai, gente. Eita que tá correndo. Eu vou ali pra um espaço. Quer colinho? Pedindo cola, ó. Eu vou pra um espaço ali. Aqui. A tarde, né? Agora de meia nem tanto. Mas a tarde é o horário dos cachorrinhos. Cinco horas da tarde. Fica lotado de cachorro. Muitos. Mas hoje eu vim cedo porque ele vai tomar banho. E aí depois do banho eu não quero trazer, né? Deixa eu ficar limpinho. Metade do dia. Então vamos lá. Curtir esse dia lindo, ó. Céu azulzinho. Céu azulzinho. Chegamos aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Que fica os cachorros. Tem até alguns ali debaixo da árvore. Mas de tarde é muito. Lelê tá aqui. Vem! E eu soltei ele, ó. Pra ele correr um pouco. Foi ele atrás dela. Tá vendo? Pra ele brincar um pouco. Cansou? Ei! Ó, pedindo colo. Ele corre e perde colo. Então vamos aproveitar aqui um pouquinho. Tchau, tchau, tchau. Aqui é a parte de um laguinho. Vou te mostrar como que tá seca. E agora nós estamos na seca, né? Olha lá. As pessoas estão andando lá. Tudo é água. Tá vendo? Fica até ali em cima aquele murinho, ó. De água. Aí fica peixinho, patinho, tartaruga. Olha isso. Tem mais de 100 dias que não chove aqui. Uma na época na seca. E os patinhos estão todos aqui em cima, ó. Fugiram. Tá vendo? Lá do outro lado ainda tem. Lá naquele cantinho é um lago bem maior. Continuação desse, na verdade, né? E aí tem bastante peixe, tartaruga, pato. E lá a gente parava pra dar... A gente parava pra dar comidinha pros patinhos, pros peixinhos. Mas agora com a pandemia, eles fecharam aquela parte de lá. Porque ficava todo mundo parado na beirinha do lago, né? E aí pra não ficar todo mundo juntinho, eles fecharam. E aí tem uma corredinha ali naquela passarela. E lá na outra ponta. Então, só ficamos com essa parte aqui do lado. Pra poder dar comidinha e ver os bichinhos. Mas, infelizmente, secou. Olha, que maravilhoso. Até ali, ó. Aquele canto todinho, tá vendo? Todinho era de aguinha. Secou, né, filha? É, o Duque tá aqui, ó. Descansando. E o pato tá aqui. Ele ainda não viu o pato. Tomara que o pato não avance. Senão eu vou sair correndo. Vamos tomar um banho. E vou ficar aqui no colo ainda. Pra pegar shampoozinho, outro shampoo, condicionador. E ele tá aqui. Comigo no colo. Vou botar ele agora. Magro, né? Ele fica de boa. Olha, quem tá? Quase dentro da baixia, que não cabe mais na baixia. Ele fica de boinha aqui, gente. Hora de secar. E é uma briga danada, gente. Sei lá. Ele foge de mim, ó. Aí ele... Olha pra onde que ele vai. Traz o travesseiro. Meu Deus, Duque. Cadê você? Sai aqui, ó. Ó. Ah, sou ele. Daqui a pouco eu mostro pra vocês ele sequinho. Porque demora um pouquinho. Quem tá lindão? Quem tá lindão? Beijinho, mamãe. Beijinho. Filho, beijinho. Nossa senhora. Quem tá muito celoso? Que tão bom banho. Ai! Socorro, gente. Os dentinhos fininhos. Tá que tá. Ó, acabei de secar ele todinho. Tá lindo. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Cadê o lindão? Cadê o lindão? Lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, 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 lindo. Ó, ó. Ó, o lindo de mãe. Gente do céu. Os dentinhos só o senhor. Eita. Ó, fica todo... Fico toda furada. Já dei almoço pro povo. O relê já tá em aula. E vim te mostrar essa limboça aqui. Não sei se vocês já conhecem. Mas é boa, gente. Eu tô viciada nela. Só quero dela. É dessa marca aqui, ó. Copacol. E ela é recheada com queijo e bacon. Gente, é muito boa. Muito gostosa mesmo. Tô fazendo ali na airfryer. Quando tiver pronta, eu venho pra te mostrar. Vou comer duas linguiçinhas dessas. E acho que eu vou fazer um queijo em quadro também. Na sanduicheira. Já fizeram? Também super prático e rápido. Acabei de trazer minha plantinha aqui pra fora. Na época de meia bate-sol. Que ela não gosta do sol. E olha como ela tá linda. Maravilhosa. Cresceu um monte. Uma mulher é penca de dinheiro. Só que agora caiu um pedacinho de uma folha dela, gente. Mas olha que linda aqui. Vocês conseguem ver? Formatinho de coração. Olha que amor. Eu achei linda. Muito linda, né? Ó. Dois croissantzinhos. Coisa linda. Ficam todas as minhas plantinhas. Quase todas, né? Porque fica algumas dentro de casa também. E a minha orquídea, ó. Temos muda nova nascendo. Olha que coisa linda. Super firme aqui. Linda, linda, linda. Linguiçinha ficou pronta, ó. Se você deixar mais tempo, ela fica mais douradinha ainda, tá? Deixa uns 25 a 30 minutos. Já tá bem cozidinha. E o queijinho já estourando. Delícia. E aqui, ó. Na minha sanduicheira. Tô fazendo o queijinho quadro. Fica top, gente. Ele prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Com isso, eu vou comendo a minha linguiçinha. Nossa, quase que não sai. Hoje tá difícil. Vou comendo a linguiçinha. Enquanto faço o queijinho. E tem nocinha ali de almoço já me esperando. Ó. Ó o barulhinho. Olha o barulhinho. Gente, fica muito bom. Muito bom mesmo. Já te mostro. Tcharam! Ó, olha que delícia que fica. Tá vendo? Fica essa caixinha super crocante, ó. Até que eu vou deixar mais tempo. Porque esse meu canto aqui, não sei porquê, é mais fraco. Essa pontinha aqui, deixa eu tirar já esse. Essa pontinha daqui, deixa eu botar ele pra cá. Torra mais rápido. Tá vendo que delícia? Então, bora comer. Acabei agora de aspirar a casa e olha o tanto de poeira. Conseguem ver? Olha isso. Que fica. Aí eu vou tá tirando o filtro. É super fácil, gente. A limpeza dele. O meu é esse Ciclone Stick 1100. É da Mondial. Eu adoro ele. Super me atente. Aí aqui, ó. A gente só puxa o filtro. Tá vendo? Já saiu, ó. Agora eu puxo esses cabelos. Jogo no lixo. E taco debaixo da água. Ó, só tacar debaixo da torneira mesmo, tá? Lavar ele todo. Tira tudinho, tá vendo? Esse pedacinho que fica. Sai tudinho. E seca. E seca muito rápido, porque ele é um filtro como se fosse um papel. Não sei te explicar, não. Sei que o bicho é bom. Então, deixa eu lavar aqui ele. Ó, acabei de lavar ele. Ó como é que ele fica bem limpinho, tá vendo? Maravilhoso, gente. Super recomendo. Agora eu vou passar um sequito. Meu companheiro tá aqui, ó. Ele fica aqui me vigiando o tempo inteiro. Primeiro eu vou trocar o... Limpar aqui o trocador. O trocador. O sanitário do Duque, tá vendo? Vou lavar e trocar o forro. Eu uso papel toalha aqui embaixo. Uso seis folhinhas de papel toalha aqui. Cade certinho. E super atende. Então eu vou lavar ele todo e passar o sequito na sala. Ó, tudo pronto. Tudo limpinho. Ajeitadinho. Agora eu vou espirrar, ó. O cheirinho que eu amo. E prontinho. Casa tá prontinha pro fim de semana. Fim de semana, geralmente... Eu não cuido de casa, não. Faço só o básico, né? Tipo, lavar a louça. Tirar lixo. Não é? Só. Pronto. Tá uma delícia, gente. Agora eu vou fazer minhas unhas. E já te mostro. Ó, acabei agora de fazer as unhas. Coloquei esse esmalte aqui, ó. Da Risqué. Diamond Gel. Ele é muito lindo, gente. Sou apaixonada nele. Ele tem o passo um e o dois. Esse é o passo um. Tá até aqui, ó. E tem o passo dois, que é um gel. Que você passa por cima pra ficar unha de gel. Eu nem passei, porque eu tô com alongamento, né? Tô com fibra de vidro. Então eu nem passei. Ele já tá super brilhoso. Tá vendo? Então essa é a unhazinha da semana. Vamos esperar secar agora. Tá bolando... Ih, meu pai. Ficou duro. Tava lá embaixo com a Letícia. E aí agora a gente acabou de subir. E ela pediu pra fazer uma crepioca pra ela. Só que eu coloquei a tapioca. Fui botar o ovo. E fui atender o telefone. A tapioca ficou dura, gente. Olha aqui. Deixa eu segurar esse pote aqui pra bater a bicha. Pera aí. Pronto, 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 pronto. Consegui. Aqui eu tenho uma colher de tapioca. Um ovo. Aí eu acrescento uma colher de requeijão na massa. Vou mexer. Botar um pouquinho de sal. Orégano. E os pedacinhos ali, ó, do queijo. E aí ele é pra frigideira. Alguém não pode lançar com o plástico que agora parte pra cima. Né, seu Duque? Duque, tô falando de você. Tô falando. É o pincejo de mamãe. Vindo. Ai, deixa eu... Tá quase queimando aqui, ó. Prontinha. A... Trapioca. Ui! Tcharam! Maravilhosa. Agora ele vai comer. Então, pessoal, acabei de tomar um banho. Tô aqui quietinha. Falta só o marido jantar. E Lucas. E aí, como é coisa de airfryer, não vou fritar nada. Eu já tomei um banho já, que eu tô muito cansada. Hoje tô louca pra dormir. Dormi... Acordei super cedo. Duque, Shaquille, ele também. Então, é isso. Esse foi o vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, Caio, aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E ativar o sininho das notificações. E pro pessoal aqui das antigas, não esqueça de comentar. Nem que seja um emojizinho, né? Pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e aí te entregar sempre que eu postar. Tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Tchau!